Música Desafiando os limites, levando a adrenalina aos mais altos níveis E com muita radicalidade, que o grupo nacionalmente conhecido Força e Ação animou a noite portovelhense Vem com o povo totalmente lá nos acesticados, que estão com o lápis ali bruto É serinho, macaquinho, bateu pelo chão, girou, mandou o peito de 40, foi para o slide Mandar ele, mandou o one foot, não seria o one foot, ele bateu pelo chão novamente Dentinho, como é conhecido o rei das manobras e fundador do grupo Fala sobre o trabalho de levar para várias pessoas muita emoção Força e Ação é uma equipe originada de São Paulo A gente sai de lá e viaja a todos os cantos do Brasil O nosso show tem duração de uma hora A gente apresenta em torno de 50 manobras durante essa uma hora de show E as motos são de 110 até mil cilindradas E esse ano, só esse ano, já fizemos 156 shows Esse é o 157 em 22 estados Uma vez ao ano, a população de Porto Velho recebe o evento Que mostra a potência das verdadeiras máquinas de emoção Que manobradas por profissionais parece até fácil Dentinho explica que o grupo é treinado Tudo feito com muita segurança para fazer a galera delirar com a radicalidade A gente faz, como é profissional, a gente usa todos os equipamentos de segurança As motocicletas revisadas, tudo novas Então não oferece risco para ninguém E a gente proporciona alegria e emoção até da criancinha até o vovô Mas o evento Força e Ação é realizado em Porto Velho Molindo muita aventura e adrenalina E esse pessoal ansioso para ver as manobras radicais Representando o grupo Master Motos Rogério fala sobre a importância de proporcionar para a cidade um evento como este A Master Motos e o Rodão Motos As duas funcionárias Honda de Porto Velho Trazendo esse evento Através do NOA, que é o Núcleo de Funcionárias do Estado Eles começaram lá em Vilena E terminando aqui em Porto Velho E realmente Porto Velho merece Então é todo ano estar no nosso calendário E trazer esse grande evento É para a criança, o jovem, o adulto, o vovô O entretenimento São todas motocicletas da Honda São treinados, são confederados pela Confederação Brasileira E divulgar as motocicletas E acima de tudo, uma responsabilidade para conduzirlas E para quem quer conhecer as motos dos mesmos modelos Que são usadas nas apresentações do Força e Ação É fácil É o Fecha Ano Nós estamos trabalhando uma campanha fantástica Com preço de fábrica Então você que está querendo criar uma motocicleta Temos facilidade através do banco Honda Consórcio Honda E em outras modalidades, cartão de crédito Nós temos facilidade para você adquirir sua Honda Zero Km E o que seria da vida sem os desafios? Eu fui desafiada pelos pilotos e pelo Rogério Cheia de coragem, cheguei bem perto E mesmo apaixonada por motos Descobri que só consigo andar em uma Quando as duas rodas estão no asfalto Então eu desisti Até tentei mostrar força convidando o cinegrafista Gildo Que é motoqueiro Mas ele disse que quem teria que ir Era eu Vai trabalhar no toque E vem que aplaudir o Caio E aí E aí E aí E aí